A Mitsubishi lançou o New Outlander, um crossover robusto e cheio de tecnologia. O carro vem com uma nova geração de motores 2.0. Acompanhe. O New Outlander chegou ao mercado com o tema Um Mundo Sem Fronteiras. E agora a Mitsubishi Motors mostra que realmente não há limites para esse SUV. É que além de reunir o que há de melhor no DNA da marca, o modelo ganhou ainda mais praticidade, tecnologia e conforto ao agregar uma série de novos itens. E a gama também ficou maior com a introdução de uma nova versão equipada com motor a diesel, ampliando a oferta para o consumidor que busca um utilitário esportivo preparado para encarar qualquer desafio, mas sem abrir mão do luxo e da sofisticação. O New Outlander agrega boas novidades visuais, reforçando ainda mais a robustez de seu estilo. Uma delas é o rack de teto na cor prata, que se estende a todas as versões, conferindo ainda mais charme e sofisticação na parte externa, assim como a antena tipo barbatana de tubarão. Já o console central com acabamento Black Piano garante uma dose a mais de requinte ao interior do veículo, que já é beneficiado pela luminosidade e sensação de liberdade proporcionadas pelo amplo teto solar com abertura e fechamento automáticos. O sistema multimídia Black Glass é moderno, completo e sofisticado. Em termos de comodidade, o SUV é favorecido pela inclusão do prático sistema de monitoramento de pressão dos pneus, que avisa o motorista quando é necessário calibrar os pneus do veículo, garantindo segurança e eficiência. Outra boa notícia nesse sentido fica por conta do moderno freio de estacionamento eletrônico, com acionamento simples por meio de um botão. Já a função Auto Hold é muito útil no dia a dia, pois oferece ao motorista a possibilidade de liberar o pé do freio quando parado no semáforo, por exemplo. As versões equipadas com FTP, que é o pacote de tecnologia, vêm com modernos faróis Auto High Beam, que dispensa a necessidade de alternar entre feixes baixos e altos em locais com pouca iluminação. É que com esse recurso, os faróis se ajustam automaticamente, garantindo mais segurança e também evitando o ofuscamento dos motoristas que transitam no sentido contrário. Entre as inovações está ainda a estreia do novo motor 2.0 litros, de alta performance, que se destaca principalmente pela eficiência e economia de combustível. Construído em alumínio, ele é mais leve e até 19,8% mais econômico do que na versão anterior. Na prática, isso significa que ao rodar mil quilômetros por mês, o motorista pode economizar cerca de 500 litros de combustível em três anos. Além disso, o modelo passa a contar também com ar-condicionado digital e automático, com regulagem independente de temperatura para motorista e passageiro, o Dual Zone, como nas demais configurações da linha Outlander. Todas essas novidades se somam a um design marcado por linhas fortes e sofisticadas. O conjunto frontal é robusto, com painel cromado de desenho futurista, agregado ao paralamas e para-choque dianteiro, e completado por entradas de ar e farol de neblina com detalhes cromados, luzes de iluminação diurna e modernos faróis em LED. Rodas de 18 polegadas arrematam o visual. O Outlander é completo em todos os quesitos e traz um pacote tecnológico que auxilia o motorista de diversas maneiras, a começar pela tração AWD, que pode ser usada tanto no off-road como no asfalto, garantindo ainda mais segurança em pisos de baixa aderência. O veículo também está equipado com controles de tração e estabilidade. O Hill Start Assistance garante tranquilidade para paradas em rampa, já que não deixa o carro ir para trás ou para frente, especialmente em manobras. Já o ACC, piloto automático inteligente, é um show à parte. O motorista programa a velocidade que deseja seguir. Caso algum outro veículo em menor velocidade entre na frente, o Outlander automaticamente reduz e mantém uma distância segura. Quando a via for novamente liberada, a velocidade original é novamente alcançada. Aliado a tudo isso, está o FCM, dispositivo de redução de risco de colisão através do radar, e o LDW, aviso de mudança involuntária de faixa, sem contar com os nove airbags. Para completar, o Comfort Pack, com sensor de restacionamento, câmera de ré, sensor para acendimento automático dos faróis e sensor de chuva.